Pois é pessoal, a pergunta que não quer calar é, por quanto tempo o STF e o governo Lula vão querer se aproveitar dos atos do dia 8 como plataforma política? Porque a verdade é a seguinte, tem muita coisa estranha ali, os atos são indefensáveis, aqueles atos golpistas do dia 8 não tem como defender aquilo. Mas a verdade é a seguinte, o governo tem responsabilidade nisso também, por que ninguém está investigando o governo Lula pela responsabilidade dele nesses atos? E outra coisa, por quanto tempo vai durar o banimento de reunião de protestos contra o governo que foi imposto pelo Alexandre de Moraes? Você sabia que nesse momento, se você quiser fazer uma manifestação política, está proibido? Será que ele vai levantar isso antes do carnaval? E se alguém no carnaval fizer um bloco político e vai mandar dissolver? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Sunguinha descentralizada e distribuída, Replicante e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a governadora de Brasília em exercício, que é a vice do Ibanez Rocha, ele foi afastado pelo Alexandre de Moraes enquanto dura a investigação dos atos do dia 8, ela cobrou a instalação ou a investigação também das omissões no governo federal. O que ela falou aqui faz todo sentido e eu já falei isso em outros vídeos também. Olha aqui, ela diz aqui, Todo o ônus veio para nós, a polícia do DF errou, não tenha dúvida, ela errou mesmo. O pessoal do DF tinha que ter colocado segurança ali. Mas veja, a segurança da esplanada dos ministérios não é só função do DF. O governo federal é que controla a segurança nos prédios específicos, cada poder no seu. Então o poder executivo controla a segurança no Planalto, o STF controla no STF e a Câmara tem a polícia legislativa também que controla a segurança ali. Por que ninguém está investigando a omissão desses outros poderes? Veja, olha só, eu não estou dizendo nem que são culpados mesmo, pode ser que realmente você chegue à conclusão de que o grande erro ali foi do Distrito Federal. Mas não é estranha essa situação? E a culpa do Lula? E a culpa do Flávio Dino? E a culpa do governo federal em não proteger adequadamente o Palácio do Planalto? Eles também falharam, no mínimo, devia estar olhando ali, peraí, estava todo mundo sabendo que ia ter confusão. No mínimo, deveriam ter colocado mais gente ali também para proteção, e não vou investigar isso também. Aqui, você tem falhas no GSI do Palácio, você tem falha em vários locais. Falhas da própria inteligência de outros poderes. Então, não aconteceu só conosco, ou seja, só com a polícia do Distrito Federal. Aconteceu de forma generalizada. Mas quem foi mais penalizado foi o governo do DF. Automaticamente, se colocou toda a culpa no Ibanez Rocha e no governo do Distrito Federal. Que coisa estranha isso? Por que não investigar o Lula? Por que não investigar o Flávio Dino? A gente tem informações aqui que haviam documentos do GSI que falavam, alertavam sobre a invasão extremista no dia 8 de janeiro, sobre os golpistas lá no dia 8 de janeiro. Isso foi avisado para o pessoal do Flávio Dino dois dias antes, no dia 6, eles estavam sabendo que haveria uma grande manifestação, que viriam muitos ônibus e coisa e tal. Então, no final das contas, eles também se omitiram. De novo, pode ser que eles tenham um motivo, pode ser que, ah, não, confiamos na polícia do Distrito Federal. Mas, peraí, isso não é uma desculpa, você não pode confiar no outro lado. A sua responsabilidade é proteger o Palácio do Planalto. Então, no final das contas, não poderia ter deixado desse jeito também a segurança ali. É, no mínimo, estranha essa marcação do STF com relação ao governo do Distrito Federal. Porque, né, fica uma coisa assim, parecendo que foi o bode expiatório da coisa. Colocaram a culpa neles ali de tudo da falta de segurança. Quando, na verdade, a falta de segurança foi compartilhada por um monte de gente. Faltou segurança na Câmara, faltou segurança no Palácio do Planalto, faltou segurança no STF também. E, lógico, não estou dizendo que não faltou segurança do DF também, também faltou segurança ali, né? Enfim, esse que é o ponto importante dessa história aqui. E aí você começa a ver, uma das coisas que é estranha, como a gente falou, esses atos golpistas do dia 8, não tem defesa a isso. Agora, esse pessoal ajudou o Lula demais. E o Lula se aproveitou muito disso. Ele conseguiu uma folga, o governo dele já estava afundando lá atrás. Ele conseguiu uma folga. Até aqui tem pouca gente criticando o governo dele justamente por conta dessa história toda, né? Ficou estranho isso daí. Agora, se você parar pra pensar, ele tem uma responsabilidade nessa história também, né? Ele tem também essa responsabilidade. E talvez o STF não tenha investigado o Palácio do Planalto, o governo Lula, justamente porque quer deixar o Lula como a vítima do dia 8. Quando o Lula não foi a vítima do dia 8. O Lula é só o ocupante de um dos poderes. A vítima foi o Estado brasileiro de forma geral. O Lula não foi vítima nessa história. Ele foi cúmplice também. Ele também foi um dos responsáveis. Ele e o presidente do Supremo também, que se não me engano é Carmen Lúcia no momento. Eu não sei quem é o presidente do Supremo nesse momento. Eles que foram responsáveis, porque eles também foram corresponsáveis, porque também deixaram de proteger os seus prédios. Eles têm esse poder lá, né? E aí, você vê outra coisa estranha nessa história também, né? E a outra coisa que você vê também é essa pergunta que faz aqui o pessoal aqui da Gazeta do Povo, que fala o seguinte, vocês sabiam que logo que houve o ataque no dia 8, havia previsão de um novo ataque, de um novo protesto no dia 11, na quarta-feira ou terça-feira, alguma coisa assim, poucos dias depois do dia 8. E daí, naquela oportunidade, o advogado-geral da União pediu que o Alexandre de Moraes suspendesse, a advogado-geral da União pediu que o STF restringe pontual e momentaneamente, diante da situação de excepcionalidade, o exercício do referido direito de manifestação. Ou seja, queria proibir manifestações no Brasil todo. E o Alexandre de Moraes atendeu. Agora repara, pra você fazer esse tipo de coisa, que é limitar direitos dos indivíduos, você tem que ter um estado de sítio. Pela Constituição, você não pode limitar direitos sem ter estado de sítio ou estado de defesa. Ou estado de calamidade pública. Você tem que primeiro decretar essa coisa pra então poder suspender os direitos. E, no final das contas, caiu naquilo que a gente fala sempre. Leia aqui no Brasil, Constituição, principalmente a Constituição aqui no Brasil, é um papel rabiscado, um monte de rabisco ali. É o que eu chamo, CRFB 88, é caralhada de rabiscos para fuder banânia. É só isso, não tem mais nada ali. Porque o cara obedece quando quer. Quando não quer, não obedece. Então, ou seja, deixa pra lá. E, de fato, o Alexandre de Moraes suspendeu o direito de manifestação. Você sabia disso? Se você quiser fazer uma manifestação agora contra o Lula, está proibido. Porque tem uma ordem do Alexandre de Moraes. Não pode. E, tudo bem, você pode entender que havia a previsão de um outro ato golpista daquele tipo no dia 11. Então, ok, vamos concordar que ali no dia 11 realmente era um absurdo fazer aquilo. Poderia se proibir isso. Mas, olha só, continua. Eles não pararam. Eles não tiraram, não desceram a ordem. Tinham que ter feito isso. Tinham que ter determinado a volta à normalidade. Afinal, o direito de reunião pacífica, é o que eles falam aqui. Se um grupo de brasileiros quisesse reunir para protestar contra o presidente Lula em lugar público, aberto, de forma pacífica, sem armas e sem incitação a golpes de Estado, tendo previamente avisado as autoridades e cumprido todos os requisitos exigidos por regulamentações locais, poderá fazê-lo? No momento, não pode. Tem uma ordem do Alexandre de Moraes dizendo que não pode. Então, isso é preocupante. Como é que a gente vai fazer as nossas manifestações pelo impeachment do Lula? É direito nosso fazer isso. Ninguém está querendo tirar o Lula na base do golpe, mas o Lula já cometeu crimes de responsabilidade. Por exemplo, ele nomeou o mercadante para o BNDES num flagrante de desrespeito de lei. Flagrante de respeito de lei é crime de responsabilidade. Já pode ser motivo para impeachment. O povo tem o direito de protestar. Está na Constituição lá, abiscado lá. E agora, meu amigo, já não vale mais nada. Agora já vale só o que está na cabeça do Xandão. A Constituição do Xandão é a que está valendo nesse momento. É um risco enorme isso daqui. Realmente é uma preocupação muito grande. Aonde que esse pessoal quer chegar com isso? Eu não sei. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.